Olá, preciosa! Hoje a gente está aqui com a pastora Mary Duarte. É um super prazer tê-la aqui com a gente hoje. Essa aqui é esposa do pastor Cláudio Duarte, também é líder de mulheres na sua igreja local. E eu quero começar te perguntando assim, na sua opinião, qual é o maior desafio da mulher cristã hoje? Qual é assim aquele desafio que você sempre recebe, que elas têm te abordado, te perguntado como pastora, te pedido orações e orientações na sua visão? Olá, preciosas! É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o maior desafio que eu tenho encontrado nas mulheres é saber quem elas realmente são. Eu, por exemplo, passei 27 anos em cativeiro porque eu não sabia quem eu era exatamente. Até eu me descobri e hoje em dia, com essa dinâmica que tem sido em cima da mulher, ela está um pouco perdida de quem ela é, qual é o propósito ao qual ela foi chamada. E isso tem causado e gerado muito constrangimento, muito sobrepeso em cada uma dessas mulheres e elas não conseguem ser elas mesmas. É engraçado que ela se sente pressionada a entrar num padrão que o mundo tem exigido, que o mundo tem proposto. Ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser bem sucedida no trabalho, ela tem que fazer academia, ela tem que dar conta de casa, esposo, trabalho, cursos, ela tem que estar sempre ligada em tudo. E eu tenho a impressão de que ela está sempre correndo atrás de um prejuízo e querendo ser quem ela não é, querendo ser aquilo que os outros impõem que ela seja. E nessa atividade toda ela se torna forte, mas a Bíblia não fala de mulheres fortes, ela fala de mulheres sábias. Então elas têm se tornado mulheres fortes que andam intimidando os seus maridos ou seus parceiros e elas vão se perdendo naquilo ali e elas vão buscando algo que é inalcançável, porque é uma ditadura de beleza inalcançável e quando ela chega a conquistar aquilo ali ela está frustrada porque ela tem que conquistar algo a mais e vira um ciclo vicioso e é onde elas têm se perdido. E qual é, assim, qual é o clamor, assim, a gente chega, a gente ouve essas mulheres, chegam até nós essas mulheres e qual é, qual que tem que ser na sua opinião a nossa orientação? Busque a tua identidade, você é a semelhança do pai, feita a semelhança do pai, porque isso que a gente tem visto é que a gente precisa também dar uma orientação e o caminho, porque o problema está aqui, a gente precisa dar a solução e a solução está na palavra, a palavra fala que nós fomos feitos a imagem e semelhança do pai, né? Então cabe, acho que a gente também dizer o caminho, né? Olha, você tem uma identidade, você tem um valor que é próprio, você é única. Então acho que esse é um dos nossos grandes desafios da atualidade. Nós, no projeto Recomeçar, nós estamos trabalhando o ano do reconhecimento. Eu acho que tudo tem girado em torno de você reconhecer Deus. Os dez mandamentos, dos três primeiros, eles falam de um relacionamento nosso para com Deus. Então a gente tem que reconhecer esse Deus. No quarto mandamento, ele fala para nós descansarmos. Porém, seis mandamentos é tudo voltado a você trabalhar com o seu próximo. Por quê? Porque a gente não consegue identificar isso, a gente não consegue trabalhar isso se a gente não conseguir enxergar nós mesmos. Porque qual é o maior mandamento? O primeiro, amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. O segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se você não se ama, se você não se conhece, como é que você vai? Não tem lógica. Então a primeira coisa, respeite os mandamentos, trabalhe com Deus, conheça Ele. E eu tenho visto muito hoje em dia as pessoas buscarem Deus por duas, três horas, que é o horário que ela vem aqui na igreja. Saiu daqui, ela esqueceu. Ela vai viver de vídeo, mas ela esqueceu de colocar a palavra como centro de tudo. E nós precisamos, mesmo que a gente leia, e muitas das vezes a gente não entende aquilo ali, você forçar a sua mente, você trabalhar a sua mente para você entender. E isso vai resolver muitas coisas. Essa é a minha opinião para muitas mulheres, porque eu passei por isso. Pastora Mary Duarte, esposa do pastor Cláudio Duarte. Como é ser esposa desse homem de Deus que ousou, que ocupou um terreno novo para muita gente, que tem levado com muita alegria o Evangelho? Como é ser esposa de um homem como o pastor Cláudio Duarte? Parece difícil essa resposta, mas é facílimo. Muito fácil, porque nós somos quem somos. A gente não usa máscara. Então, ele sempre houve uma reciprocidade entre a gente. Nossa casa era um laboratório. Tudo que acontecia ali na nossa casa era o que a gente passava. Então, ele sempre me deixou super à vontade. Tanto é que eu passei 27 anos ali aprisionada, aprisionada naqueles meus medos, temores, achando que eu era inadequada. E eu fui surgir agora, tipo, do nada, não é? Do nada, não! Mas por quê? Porque ele esperou o meu momento. Ele respeitou isso dentro de mim. Então, é muito fácil. Muito fácil. E quem é a pastora Mary hoje que foi transformada, que foi forjada, que ficou nesse tempo em cativeiro, sendo preparada, na verdade, para depois ser lançada. Quem é ela hoje? Olha, hoje eu estou em processo de leite. Leite? De leite. Leite! Porque eu já fui um ogro violento, mas hoje não. Hoje, eu observando isso, de reconhecer a Deus como o Senhor, reconhecer o meu próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo, tem me feito refletir. E ninguém aguenta, gente, pessoa mal-humorada. Pelo amor de Deus! Se tu é mal-humorada, amargurada, resolve isso. Deixa isso no passado. Escolha ser livre! Em nome de Jesus, mulher richosa, né? Mulher reclamona. Fala que é como gota, né? Como torneirinho que fica ali pingando. Pim, pim, pim. Ninguém aguenta, né? Então, assim, fica a dica para você, mulher. Para ser bem-humorada, para ver o lado bom das coisas. Ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. E eu quero te agradecer muito pela presença aqui com a gente. Dizer que você é referência para as mulheres do Brasil, referência para nós. E Deus prospere a tua casa, prospere o teu ministério, alargue as tuas tendas. E eu tenho certeza que o que Deus está fazendo na sua vida é apenas o começo, é apenas uma gota do que Ele vai fazer ainda. muito mais termos de alcance, terrenos novos e bênção para a tua vida em nome de Jesus. Obrigada. Eu queria deixar um recadinho para você. Olha bem para mim agora. Eu venci, eu escolhi ser livre. E você tem esse mesmo direito, esse mesmo poder de escolha. E eu tenho certeza que Deus está separando um tempo para você. Mas esse tempo novo depende de você, como dependeu de mim e eu decidi ser livre. Então decida ser livre a partir de hoje, a partir de agora. Tome uma atitude e você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Um beijo. Fiquem com Deus. Fica com Deus preciosa. Tchau, tchau. 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 Tchau.